Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, o nosso vídeo de título autoexplicativo. A gente teve alguns movimentos essa semana, o que torna aqui a brincadeira como um todo mais interessante. A gente teve uma redução da posição em Minerva, uma venda de 28% do que tinha no portfólio, justamente para ajustar o tamanho da posição, que estava crescendo continuamente, e com a queda das outras ficando muito mais representativa, o preço 14,35, rendimento de 176% nessa venda. Parte do capital foi usado para aumentar posições, então a gente teve uma redução de preço médio em várias operações. A OceanPact dobrada a posição com preço de 2,83, a NeoGrid com a posição triplicada com preço de 2,27, mais um movimento agressivo, e a Multilaser também com a posição triplicada, se não me engano, alguns dias depois, nos 4,90. Justamente reforçando o que? A importância de um portfólio diversificado, e o papel positivo da galera que está vendida e descoberta, permitindo ali o que? Preços mais baixos em alguns ativos, casos de OceanPact, Multilaser, NeoGrid, com algum nível de maturação das teses, liberando caixa para a gente fazer essa troca de posição. Onde eu tenho alguns ativos com preço muito mais lá em cima, que liberam caixa para entrada em ativos com preço muito mais descontados, auxílio aí dos nossos queridos vendidos, que justamente mantém essa posição. Eu já tinha comentado isso em uma live tempos atrás, e isso daí justamente resulta numa realocação de capital bem positiva. O que eu vejo como mais interessante nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 3 do 6, análise como sempre aqui na descrição, são os mesmos ativos da semana passada, a gente teve algum nível de volatilidade, mas manteve isso ali, os descontos mais agressivos nesses ativos. Então, boa vista, que continua bem posicionado, queda sem qualquer sentido, o resultado continua positivo e alinhado, e alinhado a gente teve a análise nova no canal, na semana ultrapar, com operação, com movimentos, operando ali com movimentos de melhoria, melhorando ali, azeitando a operação da Ipiranga, e com capacidade de geração de capital, com capacidade de investimento forte agora, dado justamente o recebimento ali, por exemplo, de parte do dinheiro da venda do Oxitena, Clabin, KLBN11, ativo bem posicionado ali no ramo de embalagens sustentáveis, análise como sempre mais aprofundada aqui embaixo, na descrição, mais uma máquina de papel cartão sendo construída, a Craftliner com ramp-up em andamento, operacional financeiro muito positivo, a Modal+, com preço vinculado ali com o XP, o que justamente causa esses movimentos voláteis ali, que não tem muito a ver com a própria operação dela, muito mais com a possibilidade de substituição da MODL, as ações da Modal, pelas ações da XP, na XP BR31, o ativo ali muito alinhado, especialmente com o mando ali da operação da XP, vale lembrar que a gente ainda não tem definição se vai ter ou não vai ter a substituição desses ativos. A Moble com a operação alinhada com a tese de investimento, e aí eu aconselho sempre dar uma olhada no vídeo do IPO, onde a gente comentou exatamente que era uma operação que não tinha break-even ainda, que tinha ali um tempo, uma posição para galgar, ampliando o FIJ, o que tem tido resultados bem positivos, especialmente na parte logística, pressão inflacionária não justifica a precificação, assim como não justifica Guararapes, extremamente descontada, descasado ali da evolução da operação, mesmo considerando a pressão inflacionária, a economia ainda um pouco devagar. Burger King, também com a tese bem alinhada, especialmente com a retomada da economia presencial, outro ativo que está extremamente descontado, sem casamento com a melhoria da operação, especialmente com a redução do custo da matéria vendida, custo dos insumos que eles usam para fazer os hambúrgueres, é algo que tem vindo bem controlado como percentual da receita líquida, que é um movimento bem positivo. A Mega Ômega Energia, a tese alinhada com a evolução do setor energético, com a energia sustentável, o vínculo com a energia renovável, especialmente eólica, muito positivo, desconto no preço ridiculamente absurdo, sem qualquer sentido, assim como o OceanPax, que teve justamente a operação, a posição dobrada, sem racional para queda forte, fortes investimentos em operação financeira, a gente ainda deve ter um segundo trimestre mais pressionado, nada que afete estruturalmente a operação, especialmente dado que o segundo semestre deve ser bem positivo. A tese muito alinhada, Multilaser, preço descontado, operação bem alinhada, expansão do portfólio de produtos deles bem positiva, o andamento da operação muito bom. A Loggi, com a operação muito positiva, o preço consideradamente escasado do potencial, especialmente dado o vínculo com o Last Mile de entrega de e-commerce, que é algo que tem crescido demais. A Nelgrid, derretida sem justificativo, que justamente permitiu uma triplicada do tamanho da posição ali. A tese alinhada com foco em cadeia de suprimento, bem positiva, especialmente com esse foco recente do CEO querendo vincular a operação às áreas que dão mais rendimento para eles. A Fleury, com a tese extremamente alinhada, mais um acordo com a Beneficência Portuguesa, recentemente, que é mais uma expansão ali para o One Stop Shop de Saúde, um lugar onde eu tenho toda a gama de serviços disponível, não vejo qualquer racional para o derretimento. Na área de consorcio, a gente tem as três operações muito descontadas, tanto o Melnick, quanto o Cirela, quanto a MRV, algumas com maior capacidade de repasse para o cliente final do que outras, de qualquer forma, nada justifica o preço das três. Via preço completamente escasado da realidade, estou tranquilo com o andamento operacional, especialmente com os motores de crescimento. E por último, uma que ainda não está no portfólio, mas que está em portfólio de cliente, a Odontoprev. A operação continua rodando como um reloginho e a gente continua vendo justamente a dificuldade do preço acompanhar o andamento da operação. Isso dito, finalizando, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba e vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa, opera como melhor detalhe, aqui embaixo as análises de cada um dos ativos. Lembrando sempre, amanhã nós temos segunda-feira às 8 da noite, a live de 2 horas no canal. Um beijo para todo mundo e até amanhã, galera. Valeu!